Mandelão dos Flux Tapa na ponta Quero meme que se foda eu vou tacar nessa piranha Balança, balanço, lanço, sarra enquanto eu queimo a ponta Roça na peça sou filha da puta Mete criminosa em um coração bandido Roça na peça sou filha da puta Mete criminosa em um coração bandido Mete criminosa em um coração bandido Roça na peça sou filha da puta Tapa na cara, tapa na ponta Roça na peça sou filha da puta Tapa na cara, tapa na ponta Quero meme que se foda eu vou tacar nessa piranha Quero meme que se foda eu vou tacar nessa piranha Balança, balanço, lanço, sarra enquanto eu queimo a ponta Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Tapa na peça sou filha da puta Tapa na peça sou filha da puta